Tudo bem família? Você sabe para que serve cada tipo de broca? Não? Nesse vídeo eu vou apresentar as brocas mais utilizadas e vou trazer dicas para vocês de como utilizar e extrair o melhor de cada broca. Vem comigo! Nós vamos falar sobre as brocas para vidro, madeira, metal, concreto e alvenaria. Vou começar primeiramente pela broca de vidro, a broca que faz furos em vidro. É uma broca feita de aço com um material tipo diamantado na ponta. Ele serve para furação em vidro e não só em vidro. Quando você compra essa broca, na cartela está escrito broca para vidro, mas já posso te dar uma dica muito boa. Essa broca é excelente para furar porcelanato. Agora vamos lá que essa broca você não pode colocar ela na furadeira ou parafusadeira e tentar furar diretamente a seco, pois ela não resiste. Essa ponta tem uma dureza muito grande e ela acaba quebrando. Eu quebrei uma broca dessa. O segredo é sempre manter lubrificada. Você pode utilizar querosene na hora de estar furando o vidro, como você pode utilizar água. Eu utilizo água tanto para vidro quanto para porcelanato. Basta você pegar uma garrafinha de água, fazer uma furação bem fininha com uma agulha na ponta e manter sempre jogando água enquanto ela vai fazendo a furação. E você pode utilizar alta rotação com ela, porém não pode deixar ela aquecer. Sempre jogando água e mantendo ela refrigerada. Enquanto ela estiver refrigerada, fura muito bem essa broca para vidro e porcelanato. Agora eu vou falar sobre as brocas brocas para madeira. Não é apenas um modelo que se tem. Existem diversos modelos do mercado, mas eu peguei as três principais brocas para fazer furação em madeira. Aqui estão os três modelos mais utilizados. Esse é o modelo helicoidal para fura em madeira, modelo chato e modelo serpentina. Essa aqui muitos de vocês conhecem. Em várias furadeiras vem acompanhando um joguinho de broca dessa. Porém, essa broca só serve para furar madeira macia, até porque essa broca é de aço carbono, pois assim ela resiste mais a alta temperatura que gera na madeira na hora do furo. É uma broca que você tem que sempre manter afiada, lembrando que ela é ideal somente para madeira macia ou MDF, compensados. Já essa daqui, o modelo chato, ela exerce um pouco mais de força por ser bem larga, tem de vários tamanhos. Pode ver que até aqui na sua haste ela é sextavada para que tenha um encaixe melhor e não deixe rodar tanto na furadeira quanto na parafusadeira. O que vale a pena observar é que no mercado você vai encontrar broca chata de alta qualidade e resistência e essas que são mais baratas. Essa daqui eu comprei no Mercado Livre, porém ela já vem até cega. Eu tentei furar com ela e ela já vem cega. Eu tenho outro modelo que eu utilizei de uma polegada, onde eu tive que refazer a fiação. Então, muito cuidado que vocês vão encontrar desses tipos de brocas com baixa qualidade e alta qualidade. Claro que varia muito o preço de uma para outra, porém essa já é uma broca de maior qualidade e resistência. Essa é uma broca serpentina, vejam que é uma broca mais parruda, essa é de 3 quartos. Esse tipo de broca ela é utilizada em madeira maciça, madeira de alta dureza, aquelas madeiras bem duras mesmo, onde você requer um esforço maior do equipamento. Já não é recomendado para parafusadeira e sim furadeiras aí de alta potência, para poder fazer furos em madeiras de durezas altas. Agora eu vou falar sobre as brocas para concreto e alvenaria. Essa muita gente tem dúvida e também acaba utilizando de modo errado. E eu já vou dar uma dica muito boa para você nunca mais errar ao utilizar esse tipo de broca. Para você fazer furação em alvenaria, concreto, mármore, granito, é a broca de vídia. Muita gente já conhece a broca de vídia. É uma broca helicoidal, feito de aço, com vídia na ponta. Ela tem uma vídia soldada na ponta. O que deve ser muito observado é que no mercado você vai encontrar esses modelos assim de broca. Vejam que essa é uma broca com uma qualidade inferior e essa com qualidade superior. Lembre-se sempre, essa daqui tem uma grande diferença. Vejam o acabamento, a ponta, até a vídia. Dá para você notar que o acabamento é outro. Claro que essa daqui é uma broca mais cara, porém tem uma resistência muito superior a essa. Então se você não quer ficar parando porque a broca quebrou, porque a broca desgastou facilmente, eu aconselho você a investir em brocas melhores assim. Lembrando que esse tipo de broca tem pessoas que acabam utilizando em furadeira sem martelete ou numa parafusadeira sem martelete. Não é o recomendado, pois você vai esquentar demais a broca. Já vi muita gente fazendo furação, demora, demora para furar e tira, mergulha num copinho com água para esfriar e fica ali. Isso não funciona direito, porque você vai acabar com a vídia, inclusive podendo até soltar essa solda por causa de altas temperaturas. O ideal da broca de vídia é utilizar ela em furadeira com a função martelete. Sempre utilize broca de vídia vídia na função martelete. Assim você vai extrair o melhor de uma broca de vídia e você vai ver que a furação é muito mais rápida, sem dúvida nenhuma. E aqui nós temos o modelo que para mim é a melhor que existe, mais eficiente, que é a broca de vídia com engate SDS Plus. Esse modelo é para furadeira Plus. significa aquelas que têm potência de até 4 kg. Já aquelas que têm aqueles martelos rompedores, que têm uma maior capacidade, que têm geralmente em locadoras, você vai utilizar então a broca SDS Max, que é uma broca mais resistente, uma broca para serviço mais pesado. Essa é para trabalhos profissionais, porém mais convencional, para quem trabalha instalando móveis, para quem trabalha fixando suportes. Então você utiliza ela aqui na oficina, eu utilizo muito esse modelo que é ótimo. E as furadeiras com rompedor têm um poder maior de perfuração e isso economiza muito tempo. Então se você puder optar por esse tipo de broca, a furadeira também é um pouco mais cara, mas garanto para você. Rende muito essa broca para quem precisa fazer diversas furações em concreto. E agora eu vou falar sobre as brocas para furação em metal. É nessa hora que muita gente acaba pecando, acaba comprando a broca errada, vai utilizar a broca não fura, a broca não tem poder de corte, demora para fazer a furação. É aqui que eu vou mostrar os modelos que eu mais utilizo e vou dar dicas importantes para quem precisa fazer furação em materiais de maior dureza. As brocas que eu mais utilizo são as brocas helicoidais HSS. Essas duas é de dois cortes. E essa daqui é uma de três cortes do nosso parceiro Disflex. Excelente! Essa broca, ela praticamente corta o dobro do que essa corta. E essa daqui que é a famosa broca escalonada. Por que escalonada? Se você não for furar uma chapa mais grossa do que três e dezesseis, essa broca é ideal. Porque uma única broca, você tem aqui a medida de quatro milímetros, ó. Quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro. De dois em dois até trinta e dois. Isso significa, imagina você comprando uma broca de trinta e dois milímetros o preço que não é. Então essa daqui você tem um jogo de broca exatamente numa única broca. Se você manter sempre na hora de furar, fazer a lubrificação até pra poder não permitir que o material tenha muita abrasão e perca o fio de corte, você tem broca pra muito tempo, como eu tenho essa daqui há muito tempo utilizando aqui no canal. Agora se você vai fazer furação em local mais estreito onde não dá pra entrar com uma broca escalonada, o ideal são as brocas helicoidais. São esses tipos de broca. Vale lembrar também que no mercado tem algumas assim com esse banho especial amarelo que não tem uma dureza muito boa. Essa minha aqui é uma broca bem legal, mas eu já peguei brocas com banho assim que não são boas pra corte. Então elas perdem o fio muito rápido. Essa aqui é até legal. Então lembre-se sempre de comprar também brocas de qualidade, porque se elas não forem de aço rápido HSS, ela vai perder rapidamente o fio, você vai ficar afiando e vai perder a broca bem mais rápido. Já essa daqui é uma broca também HSS de aço rápido, porém com três níveis de corte. Isso significa ela é muito mais rápida na remoção de material. Inclusive eu fiz um vídeo e postei no Instagram mostrando a diferença de uma broca do mesmo diâmetro que essa de dois cortes e uma de três cortes a diferença de tempo na hora da furação. Então pra você que vai furar aço, essas brocas são ideais para você comprar. Lembrando agora, vou dar a dica de utilização. Pode utilizar em furadeira, pode utilizar em parafusadeira. Não pode utilizar jamais com impacto o martelete. Aço rápido não se pode utilizar com martelete. Lembrando sempre de baixa rotação o mínimo possível e lubrificação. Sempre que for utilizar na furação em aço, lubrifique com óleo de corte. Ah, Fábio, eu não tenho óleo de corte. Então lubrifique nem que for com óleo lubrificante, aqueles de spray ou óleo de motor mesmo, até usado. Mas sempre utilize para ajudar na hora do arraste, do corte, poder evitar o arraste da broca para que ela não venha aquecer demais. Então você mantendo ela com temperaturas mais baixas e lubrificada, com certeza ela vai aturar muito mais tempo. E pra você que não sabe o que é aço rápido HSS, essa é uma sigla em inglês que quer dizer High Speed Steel. Significa aço de alta velocidade. Então quer dizer que alta velocidade você também consegue furar com ela. Por que então eu falei para furar em baixa rotação? Porque geralmente em baixa rotação se fura mais rápido quando é aço. E quando você for utilizar essas brocas em materiais de maior dureza, como o aço 1045 ou o aço inox, quem já utilizou sabe que é uma dureza, cega muito fácil a broca, lembre-se, mantenha refrigerado sempre. Se possível, compre aqueles óleos lubrificantes, aqueles que tem a cor esverdeada, a cor parecendo leite quando você mistura água, faz um furo numa tampinha de garrafa e quando estiver furando materiais de alta dureza, sempre esguichando esse líquido refrigerante, esse óleo solúvel, exatamente para manter a broca refrigerada para ela continuar fazendo o corte. Até porque aço inox, aços de durezas maiores acabam muito rápido com o corte da ferramenta. Por isso deve ser lubrificado para que você consiga aí ter uma vida útil maior da broca e não venha perder tempo tendo que parar o seu serviço, ter que ir lá molar a broca ou se a broca acabar quebrando também por altas temperaturas, você tem que sair, tem que buscar outra. Então mantenha sempre lubrificado em aço carbono normais, os ferros convencionais, ou se você utilizar aí de materiais de alta dureza como inox, sempre mantenha refrigerado para que ela não venha aumentar a temperatura e queimar a ponta da broca. E para finalizar, vou falar sobre a broca multimaterial. Você conhece a broca multimaterial? É essa broca aqui. É uma broca ideal para diversos tipos de materiais. Todos os materiais praticamente você consegue furar com ela. E é claro que eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. As demais eu não fiz porque eu já mostrei para que serve e falei qual o material a ser utilizado. Agora, essa daqui é uma broca que eu quero fazer o teste agora para vocês verem no vídeo como ela se sai. Particularmente, eu nunca utilizei uma broca multimaterial. Essa é uma broca de 8mm, ela é de vídeo e ela tem a ponta afiada com diamante. Metal de alta resistência, alto desempenho. E essa broca pode ser usada em alumínio, cerâmica, concreto, madeira, metal e PVC. Como eu não conheço, eu vou abrir agora, vou tirar ela da cartela e já vou fazer o teste. Porque assim como eu não conhecia pessoalmente uma broca multimaterial, só tinha ouvido falar. É hora de fazermos o teste e ver do que essa broquinha é capaz. Uma dica importante, toda vez que for colocar a broca na furadeira, sempre desligado da tomada para que não aconteça nenhum acidente. Conforme está na embalagem, vou fazendo essa sequência. Primeiro é alumínio. Então vamos furar o alumínio. Bom, furou legal o alumínio. Segundo teste, cerâmica. Como eu não vou pôr na morsa senão ela vai quebrar, vou apoiar nesse USB para fazer o furo. Bom, furou muito fácil a cerâmica. Vou aproveitar que esse USB já está aqui de 15 milímetros e vou fazer a furação nele também. Como vocês viram, fura muito bem. Mas como eu gosto de testar melhor ainda, peguei essa madeira que é uma sobra dos degraus da escada que eu fiz aqui para a oficina. É uma madeira bem dura e eu vou fazer o teste aqui nela. Como vocês viram, a única coisa que aconteceu é que a tinta da broca começou a sair. Essa tinta azul. Mas continua intacta. Agora eu peguei esse metalom. Vamos fazer o primeiro teste com o furo em aço. Será mesmo que ela vai dar conta de furar aço? Ainda mais depois de furar cerâmica. Acho difícil. Mas vamos ver. O metalom furou. Não sei se é a folga desse meu mandril que está com um pouquinho que a broca está andando ou se é a fiação dela, mas furou. É óbvio que eu ainda acho que aqui é uma chapa fina. Então eu peguei essa cantoneira com 5 milímetros para a gente furar. Então eu peguei essa cantora. Eu não acreditei, mas furou uma cantoneira com 5 milímetros depois de furar a cerâmica. É realmente, ela até agora está cumprindo o que promete. Agora falta furarmos, deixa eu ver, concreto. Furamos alumínio, cerâmica, madeira, metal. O PVC eu não vou nem furar. Se furou tudo que está furando até agora, é óbvio que PVC é um material muito macio. Não preciso nem testar. Agora vamos ver concreto. Agora aqui fora, essa quina aqui é uma coluna. Então é uma coluna de concreto com ferragem. Vejam que é a mesma broca. Não mudei nada. Continua sendo a mesma broca. E é hora do vamos ver. Agora eu vou passar para a função martelete. E ver como ela se sai. É, furou muito bem o concreto. Agora eu imagino que você deve estar pensando. Até porque eu estou pensando e imagino que você também. Vejam que ela acabou de furar concreto. Aí veio minha dúvida. Se eu furo concreto, automaticamente vai desafiar a broca. Não é isso? Será que ela consegue voltar a furar o aço? Então eu vou testar. Vamos ver se vai dar certo. Vejam que mesmo depois de furar concreto, ela volta a furar o aço sim. Então assim como ela furou, vejam aí no vídeo. A velocidade que furou aqui, continua furando aqui. Vou fazer mais um furo. É, realmente fura. Bom família, particularmente eu não conhecia essa broca multimateriais. E ela me surpreendeu, porque realmente eu não conhecia uma dureza de material afiado, como vem na cartela dela. Então vocês viram que furou madeira, furou madeira tipo USB, né? Que é tipo um compensado, alumínio, aço, até de 5 milímetros, espessura, cerâmica, concreto. Voltei a furar aço, porque eu falei, vai desafiar na hora que pegar a cerâmica. Se qualquer outra broca pega numa cerâmica, não fura mais aço, pois essa multimaterial furou. Então se você tiver alguma dúvida, ah, tô na dúvida, não entendo direito ainda, mesmo assistindo o vídeo, eu tô, nossa, eu tenho que furar isso, furar aquilo, mas eu quero comprar só uma broca. Pode comprar essa multimaterial. Eu já tinha visto vídeo dessas brocas furando tudo quanto é tipo de material e meio que eu não acreditava. Vou ser sincero com vocês. Eu não acreditava porque eu falei, ah, vai furar concreto. Como é que volta e fura aço? Não vai dar conta do recado, nem madeira acho que vai conseguir furar depois de furar concreto. E realmente, como vocês viram, furou toda essa sequência, furei concreto e voltei justamente pro aço pra ver o que ia acontecer. E como vocês viram aqui, fizemos mais dois furos. Então, meus queridos, esse vídeo foi pra mostrar um pouco do que se tem no mercado, do que a gente mais utiliza no dia a dia, mostrar suas funções e dicas de utilização. E o teste da broca multimateriais da Disflex, que cumprem o que promete na cartela. Meus queridos, espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.